Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Monteiro trazendo mais uma dica para você que é a primeira vez que está me vendo nesse canal. Eu dou dicas e sacadas de empreendedor, tá bom? Eu sou o José Monteiro, tenho um blog onde eu conto toda a minha história como foi junto com a minha esposa, sócia esposa Rose, na Momento Feliz Brinquedos, tá bom? Vou colocar o logo aí no site em algum lugar aqui no vídeo, tá bom? E outra coisa, também tem um grupo chamado Locadores São Paulo no WhatsApp, vou colocar também em algum lugar aí, para você que mora em São Paulo, trabalha em São Paulo e trabalha com um evento especificamente com aluguel de brinquedo, entre em contato com esse WhatsApp aí, eu posso te adicionar nesse grupo, isso é, se for do teu interesse, tá? E lá a gente compartilha diversas informações, então tem pessoal da Zona Sul, Leste, Norte, Oeste, tem, é bem bacana, é bem bacana, é uma troca de informação muito legal, tá bom? Isso a gente chama de parceria, tá bom? E hoje eu encontrei a oportunidade, eu estou dentro do meu talão de festa aqui, como vocês estão vendo aqui o cenário, e eu encontrei a oportunidade de mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer com relação à piscina de bolinha de vocês. Então, uma delas é, a primeira, vocês pararem de utilizar o tatame e utilizarem o colchonete, tá? E eu vou estar mostrando para vocês, o bacana de usar o colchonete é que independente do terreno que você vai montar o brinquedo, você tem a facilidade de puxar, de puxar ele para um lado e para o outro, até mesmo nessa questão, quando você monta em uma área externa e começa a chover, é muito difícil você conseguir remanejar a piscina de bolinha, até mesmo por quê? Porque ela está lá parada em cima do tatame, o tatame não dá essa mobilidade de você querer transportar ou remanejar de um lado para o outro, e o colchonete dá. E a outra dica é, para que a piscina de bolinha não fique com aquela, com a rede, com a aparência feia, eu indico para vocês a utilização de uma cinta. Em alguns vídeos atrás, do meu canal aqui mesmo, eu já mostrei já o que eu costumo fazer, tá? Isso se chama personalização de brinquedo. É muito interessante, é muito bacana. E eu já vou mostrar para vocês agora a primeira, tá? O colchonete. Então, está aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó, é o colchonete, ó. Essa piscina de bolinha aqui, ela é de um metro e meio por um e meio. Essa piscina de bolinha é de um metro e meio por um e meio e eu utilizo esse colchonete. Então, se eu quiser mudar de lugar, é simples. É só pegar aqui, ó, com uma outra pessoa e a gente consegue, ó, mover ela facilmente. Coisa que o tatame não permite, tá bom? Outra coisa também, vem aqui, deixa. Aqui, ó, essa cinta aqui, ó. Pode vir para cá, ó. Essa cinta aqui, ó. Essa cinta eu mostrei no vídeo passado falando da cama elástica. Essa aqui é a fita que eu falei para você. Aquela fita CBR, para vocês, né? Aquela fita CBR 100, tá? Eu tinha falado 200 lá, mas está errada. É a CBR 100. E eu coloquei um ilhose. Então, tem aqui, ó, o parafuso, tá vendo? E tem a cinta com ilhose. Então, eu coloco aqui. Ela fica toda presa, tá? Ela fica toda presa. Então, o que acontece? Se a criançada começar a brincar e querer jogar, ó, tá vendo? Vocês podem ficar tranquilos, que ela trava, ó. Ela não permite. Tá vendo? Ela não permite que a bolinha caia para fora. E outra coisa, fica com destaque. Porque é como eu falei, a fita preta, com essas cores aqui, primárias, fica muito bonito, que é o vermelho, o verde, o azul e o amarelo. Dá um destaque. Então, vou pedir para o Davidson. O Davidson, levanta e fica um pouco de longe. E filma aí, ó. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Ó como fica diferente, ó. Pronto. Olha, ó. Tá vendo? Na entrada do brinquedo, ó. Então, fica muito chamativa, tá vendo? E prático na montagem, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Na parte de cima também tem, ó. Tá vendo? Na parte de cima também tem. Aí, eu uso aquele velcro, tá vendo? Para passar, ó. Eu uso velcro, tá? Então, a dica é essa. Vou pedir para você compartilhar o vídeo. Dá um like, tá bom? Façam seus comentários. Como todo mundo sabe, eu respondo a todos, né? Na medida do possível, né? Dependendo do volume, tá? Mas a dica do dia é essa. Personalizem, mudem isso. Coloquem. Deixem o tatame de lado. Comece a utilizar o colchonete, que vocês vão ver que é bem melhor. É mesmo, principalmente, se você atender uma chácara, um sítio, um local gramado. Se mudar o tempo e começar a chover, uma pessoa só consegue arrastar. Coisa que com tatame não dá, tá? E a utilização daquela fita CBR100, que fica bonito, fica bem bacana, tá bom? Então, é isso aí. E outra, não se esqueça. É a primeira vez que você está vendo o vídeo? Faça como todo mundo. Se inscreva no meu canal para você ser comunicado quando eu estar postando um outro vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo. Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Monteiro e hoje trazendo mais uma dica. Eu estou aqui em uma festa durante a semana no bairro de Moema, tá? Aqui é o Escolinha.